No vídeo de hoje, nós vamos discutir um tema que tem gerado muitas dúvidas entre os vigilantes. A empresa pode transferir o vigilante de cidade? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá? Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E aí, a empresa pode transferir o vigilante de cidade? Isso é legalmente permitido? Não sei. É isso que nós vamos discutir nesse vídeo aqui e hoje você vai saber tudo sobre isso, sobre os seus direitos, seus deveres relacionados, sobre transferência do vigilante de uma cidade para outra, de um horário para outro. Está tudo interligado nesse assunto aqui. Mas antes de mais nada, você vê que a gente sempre traz aqui assuntos relevantes na área de segurança privada. Toda terça, toda quinta-feira, às 17 horas, tem vídeo aqui no nosso canal onde a gente traz esse tipo de assunto aqui, relevante para o profissional. Então, eu quero fazer um convite para você verificar agora aqui se você é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Então, para isso também é importante você clicar no sininho. Já deixa o seu like também, porque isso aí ajuda muito. Se você é vigilante, você já deve em algum momento ter se questionado se a empresa pode transferir você de cidade, não é verdade? Essa é uma dúvida muito comum entre os vigilantes e pode gerar muitas incertezas e preocupações. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema e esclarecer todas as suas dúvidas. Antes de mais nada, é importante nós entendermos que a empresa pode sim, ela tem o direito de transferir o vigilante de cidade, desde que essa transferência esteja prevista ali no contrato de trabalho ou em acordo coletivo. Lembrando que com essa nova lei trabalhista, o que é decidido ali no contrato de trabalho entre o patrão e o empregado tem um peso de lei. Ou seja, se você assinou um contrato que prevê a possibilidade de transferência, a empresa tem o direito de fazê-la, desde que respeite as condições estipuladas. No entanto, a transferência não pode ser feita de forma arbitrária e sem respeitar os direitos do trabalhador. De acordo com a legislação trabalhista, a empresa deve garantir ao trabalhador condições de trabalhos adequadas. E em caso de transferência, isso não é diferente. Ou seja, a empresa deve arcar com as despesas dessa mudança, como transporte e alimentação se for o caso. Além disso, é importante ressaltar que essa transferência de cidade não pode prejudicar o profissional de forma significativa. Ou seja, a empresa não pode fazer a transferência para uma cidade muito distante, que prejudique ali o convívio com a família e gere problemas de adaptações. Outro ponto importante é que a empresa não pode fazer a transferência como uma forma de retaliação ou punição ao trabalhador. A famosa perseguição. Quem nunca foi perseguido e muitas empresas abusam e cometem excessos. E caso isso ocorra, o vigilante pode entrar com uma ação trabalhista e requerer indenização por danos morais. Outra questão que gera muitas dúvidas entre os trabalhadores vigilantes é a possibilidade de recusar essa transferência de cidade. De acordo com a legislação trabalhista, o trabalhador pode sim se recusar a ser transferido. Desde que essa transferência represente uma mudança significativa em sua vida pessoal e familiar. Como no caso de uma mudança de uma cidade muito distante da qual você está ou de um estado para o outro. No entanto, é importante que essa recusa seja justificada e fundamentada em motivos legítimos que devem ser apresentados à empresa. Inclusive, eu soube de uma história de uma empresa lá em Avilã. Ela tinha um grande contrato onde ela tinha muitos profissionais. E esse contrato, que era uma grande empresa multinacional, ficava no interior do estado. Essa empresa de segurança perdeu esse contrato. E ela ia ter que dispensar todos esses profissionais. O que ela fez? Transferiu esses profissionais do interior do estado para a capital onde fica a empresa. O que ia acontecer? Muitos profissionais não iam querer ir. Eles iam ser recontratados ali pela nova empresa que ia assumir. Como é interior, geralmente as empresas que pegam, elas acabam aproveitando a mão de obra que lá já estava. Então, a empresa sabendo disso, malandramente, transferiu esses profissionais. E sabia que esses profissionais não iriam comparecer na sede, na reserva. Então, esses profissionais iam ali recebendo sanções até dar abandono de posto. Então, esses profissionais já pegaram, sabendo disso, que a empresa estava se aproveitando desse tipo de situação, entrou com a ação em conjunto, uma ação trabalhista para conseguir ali o seu direito. Ou seja, a empresa estava transferindo de uma cidade do interior para uma capital, uma distância muito grande. Não sei se ganharam ou não, mas eles tinham o direito de discutir isso na justiça. A cidade onde ficava esse contrato ficava mais ou menos a 70 quilômetros de distância de onde é a sede da empresa. E fora da região metropolitana, fazendo com que os profissionais tivessem que pegar ônibus interestaduais. Aqueles com bilhetes conhecidos popularmente como ônibus de viagem. Poucos compareceram à empresa, na sede da empresa. E os que não apareceram receberam ali sanções disciplinares até receber a sua justa causa. Mas esse caso foi parar na justiça. É importante destacar que caso essa transferência não esteja prevista no contrato de trabalho ou em acordo coletivo, a empresa não pode fazer essa transferência sem o consentimento do trabalhador. Além disso, é importante ressaltar que a transferência de cidade pode ser considerada uma mudança significativa nas condições de trabalho do trabalhador. O que pode justificar a rescisão de contrato por parte do trabalhador. O que é conhecido como rescisão indireta, onde o profissional demite a empresa. Nesse caso, é importante que o trabalhador busque orientação de um advogado especialista para avaliar a situação e assim você tomar a melhor decisão. Outro ponto importante é que a empresa, caso queira transferir o profissional, deve informar para ele com antecedência para que ele possa tomar as devidas providências para essa mudança. Em caso de transferência de cidade, o trabalhador tem o direito de receber o mesmo salário e benefícios que ele já recebia na cidade que ele estava. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui onde eu estou, nessa região aqui, existem dois sindicatos. Tem o Sindicato dos Vigilantes e o Sindiceg. Cada sindicato desse aí, aqueles vigilantes que são daquela região dele, tem um salário diferente. Ou seja, se eu estou numa localidade onde o meu salário é maior e eu vou para uma região onde a cidade está por outro sindicato que tem um salário menor, tem menores benefícios, o ticket de alimentação é menor, eu tenho que ganhar o salário que eu já ganhava. Não posso ter prejuízo nisso. É importante que o trabalhador esteja ciente dos seus direitos e das condições que a empresa deve cumprir para fazer essa transferência de forma legal e justa. Em casos de dúvidas ou problemas relacionados à transferência de cidade, é importante que o profissional busque uma orientação de um advogado trabalhista. Está sendo perseguido na empresa que você trabalha? Pare de sofrer. Eu sempre digo que quem estuda pode escolher. Aqui embaixo na descrição eu deixo aqui o endereço do IESH. Esse aqui é o que está aparecendo aqui na tela para você. Mas na descrição é só você clicar e você vai ter acesso aos melhores cursos na área de segurança privada. Cursos que vão fazer o seu currículo chamar a atenção das empresas para você e vai causar também em você uma transformação profissional, deixando você mais seguro para você poder argumentar sobre o trabalho de segurança privada e mais seguro para você tomar suas ações no seu serviço. Isso vai ajudar com que você saia da empresa onde você está sendo prejudicado, está sendo perseguido e consiga melhores empregos. Então não fique sofrendo não. Então estude. Quem estuda pode escolher as melhores vagas. Então entre no link que está aqui na descrição e conheça o curso do IESH. Nossos cursos são online. Você estuda no seu computador, tablet ou celular e no final você recebe o seu certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri